E aí amigons, Bruno novamente aí, hoje iniciando mais uma nova série aí, a série de dicas do canal Bruno Clash. Nessa primeira série de dicas aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu tô conseguindo subir os troféus. Acredito que alguns já devam saber aí, mas acho que é legal um vídeo explicando como eu faço. Eu subo os troféus da seguinte forma, quando eu quero subir eu acelero, normalmente quando eu posso jogar por um período, eu acelero uma das minhas fábricas de tropas, meus quartéis, e aí consigo fazer a produção mais rápida. Então eu acelero que eu faço arqueiras, e aí eu faço também bárbaros e goblins. Às vezes, quando eu não preciso de um cardark, eu acabo utilizando também os servos. Tô com um quartel a menos ali, então tô com três, então por isso acelerar é muito importante. Sem feitiço nenhum, então não há necessidade pra fazer dessa forma. Só vou atrás de troféus, não quero recursos agora. Então pra quem não tá precisando de recursos e quer somente subir, eu consegui chegar na Cristal aí dessa forma. E se trabalhar direitinho, pode subir mais, e tem até outras pessoas subindo dessa forma. A estratégia é muito fácil, cara, é procurar, eu separei alguns vídeos, procurar as vilas dos caras que estão com o centro da vila do lado de fora. Essa é a maneira mais fácil de conseguir troféus. Se você tiver um tempo pra jogar, por exemplo, duas horas, e você fizer ataques sequenciais, você consegue subir de troféus muito rápido. E sem ter perigo de você perder um ataque, ou perder tropas pra isso. Então é um baixo custo, como vocês podem ver nesses vídeos que eu separei aí, eu entro, pego o centro da vila e saio. Em média aí eu pego de 7 a 10 troféus em cada ataque. E em alguns casos, quando a vila tá muito tranquila, acabo pegando até alguns outros edifícios ali, e acabo dando 50% também, além de pegar só o centro da vila, eu pego 50%, levo 2 estrelas e consigo pegar até mais troféus, 16, 17. Então acho que vale até a pena também. Em alguns casos dá até pra pegar 20 troféus, quando a vila tá dando 30 ou mais. Então é bem interessante. E aí eu não tenho dó de usar as tropas não, entro, se tiver um pouco mais difícil eu gasto um pouquinho mais de tropas, aí não tem problema. Eu poderia em algum caso também, quando o coletor estiver cheio, nesses não estão, mas eu poderia tentar pegar também os coletores que estão por fora, então pode render algum lucro também. Mas acho que é bem legal dessa forma. É só você procurar, você tem que ter paciência, tem que ter perseverança ali, procurar, uma hora você vai achar uma vila. E é claro que conforme vai subindo os níveis, a galera vai começando a guardar o centro da vila ali no centro mesmo da vila deles. Que já não estão em farm, né, então acabam protegendo mais o centro e atrapalha um pouquinho pra você subir dessa forma. Mas dá pra chegar legal até altos níveis aí do Clash dessa forma. Então é uma boa dica. Em alguns casos o centro tá um pouquinho mais afastado ali, você tem que entrar um pouquinho mais, vai sofrer um pouquinho mais em alguns casos. Mas como o objetivo não é segurar a elixir, não é guardar, economizar, a gente entra, destrói. E se não tiver nada perto, nada interessante por fora, a gente sai fora da vila e leva somente os troféus que é o interesse. A gente acaba subindo muito rápido isso daí. Se você tiver duas horinhas aí, você consegue levar muitos, muitos troféus indo dessa forma, acelerando o quartel. Porque você volta do ataque que você acabou de fazer, gastar 30 tropas, 40 tropas. E essas 30, 40 já estão repostas lá no seu acampamento porque o seu quartel tá acelerado. Então acaba valendo muito a pena. Eu faço isso constantemente quando eu quero subir de nível rapidamente. Mais um exemplo de centro da vila. Tá por fora também. É só destruir e sair se quiser. Em alguns casos vocês vão achar até algumas vilas com bastante elixir, elixir negro. Mas tem que saber se vale a pena entrar. Se você precisar entrar, tem que valer a pena aí pra poder ver se vai conseguir ou se vai gastar tropa à toa. Apesar de não tá juntando elixir. Mas é uma boa estratégia aí pra quem tá querendo subir rapidamente aí. Tem uma galera subindo muito, muito rápido com isso. Agradeço a todos aí. Valeu. Um abraço. E tchau. Tchau.